Sobre o que é a sua aula de hoje? A aula ainda não sei, eu vou lembrar. Quê? Eu acho que esse aqui segura eu. Eu acho que vou levar umas voltas. Solta tudo. Escolinha para adultos. A gente estava dando intenção mesmo. A gente estava dando intenção. Vamos! Boa tarde, professora Clara. Uma frutinha para você. Professora, professora! Posso entrar ainda? Uma banana, uma frutinha para você. Uma frutinha para você. Quando a gente toma um refrigerante e quando a gente acaba, a gente tem que jogar no lixo. Alguém escreve para mim. Isso! 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 Bom, escolhe uma coisa, um copinho de plástico. Eu vou ensinar mais alguma coisa. Eu vou ensinar mais alguma coisa. Escolinha para adultos, hein? Aprender com a Clara. Minha peça! Minha. Minha peça! Minha peça! Minha alí? Minha peça! Minha peça! Transcrição e Legendas Pedro Negri